Vamos falar de agricultura sustentável, o Frederico Olívio está viajando, está no Mato Grosso trazendo mais imagens do nosso Brasilzão. Então, vamos com o Frederico Olívio, agricultura sustentável no ar, Davi. Olá, João Batista, tudo bem? Muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 7 de junho, o quadro agricultura sustentável está na estrada. Hoje falamos diretamente aqui da cidade de Água Boa, no leste aqui de Mato Grosso, as margens da BR-158, um dia muito bonito aqui nesta região do país. E a mensagem de hoje do quadro agricultura sustentável é da FT Sementes e as suas novas cultivares de soja para fazer o agricultor ser mais produtivo e mais eficiente. Tá certo, João? Então essa é a mensagem de hoje, amanhã nós voltamos, vamos em frente. Já realizamos uma visita aqui pelas instalações aqui da sede da FT, visitando os laboratórios de pesquisa, conversando aí também com os colaboradores que operam em cada setor. E a gente percebe um cuidado muito especial. Todo esse trabalho tem trazido resultado no campo. O agricultor tem tido uma segurança muito maior e o resultado no campo também tem trazido esse trabalho todo de vocês. Como é que você se sente aí nesse momento de estar participando de todo esse processo? E o que vem pela frente? Quais são as perspectivas de vocês em termos de novas oportunidades? Hoje a FT Sementes tem um dos bancos genéticos mais amplos do Brasil, com materiais que vêm de todo o mundo. A gente tem materiais aí desde a China, Estados Unidos, da própria América do Sul, que consegue dar essa introgressão e esse diferencial aos nossos materiais. De aguentar mais tempo de estiagem em condições como a gente teve esse ano no Sul. Aguentar mais tempo com chuva, no exemplo do Mato Grosso, sem abrivagem. Isso são resistências buscadas em genéticas específicas, resistências naturais de plantas que a gente faz introgressões para alto teto produtivo com esse tipo de diferencial. E a busca é sempre por materiais que tenham resistências que venham já da genética do material. No sentido de você buscar resistências naturais dentro de um germoplasma e conseguir colocar isso em um material altamente produtivo. O trabalho de pesquisa é bem intenso, justamente para que a gente ganhe o máximo de tempo possível para trazer novos materiais com novas tecnologias o mais breve possível. Então a demanda é muito grande, então o nosso trabalho é bem intenso em relação a isso. A gente tenta acelerar o máximo possível dos trabalhos para garantir essa qualidade aos produtores. Legenda Adriana Zanotto